No domingo, na sexta, na perneste, no sábado e no domingo, nós cancelamos. E graças a Deus, esses dois anos, nós conseguimos novamente voltar a fazer a festa inteira. Agradeço a Deus, primeiramente, e cada membro dessa comunidade que se empunhou para que fizesse a festa, por toda a família que veio também vestigiar a nossa festa na sexta-feira, ontem e também hoje. Muito obrigado a cada um. São José, continue intercedendo por nós. Que Deus abençoe todas as nossas famílias. Viva São José! Viva Cristo! Muito obrigado a todos. Viva a festa! E é isso, então. Vem, Hamilton.